Salve, salve, galera! RedeJ na área para mais um Gameplay. Hoje vamos de Burnout pegar um jogo mais fácil um pouco, né? Quer dizer, mais fácil entre afas, né? Uma coisa que eu gosto do Burnout é as músicas do jogo, as músicas muito legais. Então eu vou tentar participar de uma corrida aqui e ver se a gente consegue ganhar, né? Eu já penso que eu não estou jogando, mas o console está aqui, né? Não aparece aí, mas estou dominando. Bora lá! Quero jogar na corrida, né? E aí, vamos correr! Não, vamos correr! Vamos lá! Região, Estados Unidos, Estados Unidos, carro, a roupa vermelha mesmo, nossa bandeira jamais será vermelha! O carro vai ser vermelha mesmo, vamos lidar com o meu Altar vermelho! Aí! E as regras da corrida? Só que não consegue pular, né? Mas a casa... Ah, tá bom, então! Chega, mano! Mas eu não vou jogar nunca! Que coisa! Como fala! Para de falar! Finalmente, né? Finalmente! Olha, é só acelerar e... Sair cantando pneu! Bora! Já estou perdendo posição, hein? Olha, marquei bobeira na hora de acelerar aqui e já saiu por um lugar na minha frente. Ai, o outro eu não vou ficar, não, meu irmão! Vou dar esse cara aqui! Tá, ó, páreo! Ó! Sai, ó! Olha! Sai, cara! Aê! Peguei esse manézão aí! É doido, né? Vou ligar o turbo aí! Vamos lá! Uhul! Ó! Tchau, otário! Vou pegar mais nisso por aí pra gente se foda, né? Vai! É porque ele não sai da pista, né? Vai! Trofão! sei lá o que aconteceu, vamos acelerar a coisa aqui vou deixar aqueles manézão para eu né cara, vou ter que jogar sujo com esses caras cada partida dessa né cara, perde muito tempo é da hora o cara ali parece que é o segundo, vou botar ele, sai mano o cara está querendo pegar ele de todo jeito aí olha ae aquele manézão aí ae 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 o primeiro pole position meu amigo vamos manter a calma agora para abraçar a taça ae 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 isso é que é fácil ser o campeão aliviar o turbo na hora certa agora i Vou dar um pin nesse cara aí Ó, tô dando feia, agora que apodaram eu, né? Ah, uma banha cara, tava em primeiro lugar, tá bom, fiquei em segundo, joguinha da hora né, pena que demora muito, eu não consigo pular aquele começo lá, mas é muito legal né, burnout é da hora, no jogo eu mais gostava de jogar, lembrando aí que eu tô usando um simulador de Playstation 2, eu vou fazer um vídeo qualquer dia mostrando pra vocês aí, como é que eu faço, tá? A gente já perguntou aí, ó, o nome do simulador, então logo não tá funcionando aí, isso aí, valeu galera, obrigado pela força aí, DJ Gamer, tô gostando da zoeira aí, fazer vídeo, é nóis!